A gente vê essa modificação ali, né, que a comunidade está se adaptando da retirada dos estacionamentos aí da Itacolomi na esquina com a Tocantins. Por que isso aconteceu? Exatamente. Desde a última segunda-feira, o Depatran, em conjunto com a Secretaria de Planejamento do município, realizaram uma intervenção na rua Itacolomi, entre a rua Goianazes e Tocantins, suprimindo o estacionamento do lado esquerdo. A intenção e o objetivo é dar maior fluidez ao trânsito, em vista de que nos horários de pico nós temos um congestionamento significativo neste local. Então, o objetivo é melhorar a circulação de veículos nesse ponto, nos horários em que temos um congestionamento grande nesse local. A leitura após uma semana da implantação já constatou melhora? Nós estamos acompanhando a evolução desta intervenção. Iremos, ao longo deste mês, verificar em relação aos pontos positivos que objetivamos em relação a esta intervenção. Pontos nevrálgicos da cidade, né, que apresentam esse congestionamento, principalmente nos horários de pico, como diz, é consequência do aumento absurdo da frota de veículos da cidade. Exatamente. Pato Branco também sofre o aumento da frota. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, um aumento de 35% da frota no estado do Paraná. E a cidade de Pato Branco teve um aumento de 37%. Ou seja, isso significa dizer que nós temos um aumento potencial da dificuldade de circulação. Para que as pessoas tenham uma ideia, nós tivemos, nos últimos 10 anos, um aumento da nossa população na cidade de em torno de 20%. E a frota, 37%. Significa dizer que nós teremos dificuldades. Por conta disto, o poder público tem o dever de buscar alternativas e adotar medidas no sentido de melhorar a condição de tráfego e de mobilidade na cidade. E, às vezes, até remédios doloridos, como este da Itacolami, onde se suprime vagas de estacionamento para dar fluidez ao trânsito. Não tem outra solução, porque é questão de espaço físico. Exatamente. A análise em relação a isso foi sopesada, foi discutida. De fato, traz um prejuízo eventual a moradores, a comerciantes. Entretanto, o objetivo maior é trazer uma melhor fluição. O ganho em relação ao tráfego de veículos, principalmente nos horários de pico, é muito maior.